aaaah 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 Pensarei na prova Que tremei bolha Que girai vinto que tremei em bosei Despelida aaaah Puta arranhando Dani Vá sair com pele Dani aai Chapada da justa shy Ela quer o mimo, ela quer o mimo Se me tomar, é palangasar Se me tomar, é vai lhe buscar Se me tomar, é salta na areia Se me malapacuia Se me mima lá Pacuia, se mima lá Pacuia, se mima mesmo Se me malapacuia, se mima lá Pacuia, se mima lá Pacuia, se mima mesmo Toma, 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 toma Dá uma mima, não simula muito Faz acabar na casa da mãe Se me malapacuia Surpresa Irá e te meter Irá e te meter Ela quero mimo, ela quero Ela quero mimo Se me me tomar É palangar Se me me tomar É vai me buscar Se me me tomar É salta na areia Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me me mimo Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me mimo Lire moeda Eu vou esclarecer Hora do adoço Tens um gatinho pra se mimar Gatinho, gatinho Che, só gatuna Tens um cachorro pra se mimar Cachorro, cachorro Toma a puta rinha Toma Vai sair com pele Toma Chopada da chosta DJ Tens um gatinho Ela quero mimo Ela quero Ela quero Mimo Ela quero Mimo Ela quero Ela quero Ela quero Mimo Se me me tomar É palangar Se me me tomar É vai me buscar Se me me tomar É salta na areia Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me me mimo Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me malha pra cunha Se me me mimo Eu te mordei Demais É por vocês Surpresa Pretendem? Não, claro que sim Claro Nós temos falado Sobre isso naturalmente Datas exatas Tu vai assustar Já está Ei!